Por sentir uma imensa saudade Voltei novamente aos teus passos Voltei a deixar os teus lábios Voltei a seguir os teus passos Tu me queres e eu muito te quero Então por que brigarmos assim? Se a verdade é que tu me ama Eu por ti tenho amor sem fim Foi em vão que tentei te esquecer Pois teus olhos são a minha luz Teu sorriso que é a minha alegria Como os martes de uma mesma cruz Se por ti eu sou incompreendido Não te posso também compreender Tu com outro porém não me esquece E eu com outra não posso te esquecer Foi em vão que tentei te esquecer Pois teus olhos são a minha luz Teu sorriso que é a minha alegria Como os martes de uma mesma cruz Se por ti eu sou incompreendido Não te posso também compreender Tu com outro porém não me esquece E eu com outra não posso te esquecer 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 Obrigado.